Essa situação parece até um enigma para algumas pessoas. Você instala uma antena via satélite, toma todos os cuidados para a antena ficar bem fixada. Por mais forte que seja o vento, entre aspas, ele não consegue movimentar a antena. Essa antena foi instalada num dia de tempo aberto e após ter encontrado o sinal, como exemplo, por mais que todo o refino que você fez na antena, o máximo encontrado foram 13 dBs. Anota aí, 13 dBs. Ao passar alguns meses, você vai fazer a conferência do sinal dessa antena e descobre que não são mais 13 dBs. Houve uma redução de 1, 2 dBs no sinal dessa antena. E quanto maior os parâmetros do dB, melhor é a qualidade do sinal. Claro, existem algumas exceções. Como exemplo, um sinal pode estar apresentando um nível alto de dBs, mas está sofrendo algum tipo de interferência. E aí, novamente, você tenta refazer o ajuste fino da antena para conseguir os 13 dBs. E detalhe, mesmo que você faça um ajuste fino na antena, você não consegue recuperar os dBs perdidos. Mesmo que seja num dia com o céu aberto. E aí você parte para a troca do LNB, não resolve nada. Troca o cabeamento, não resolve nada. O que você talvez não sabia que existe uma técnica. Que você não só consegue obter o valor inicial encontrado, mas você pode conseguir ultrapassar esse valor. E hoje você vai ficar sabendo qual seria essa técnica. Chega para cá, eu sou o Léo Paulino e você está no canal Antenas BHZ. Antes de falar sobre a técnica, você precisa saber algumas coisas. Primeiro, você tem que saber que uma antena parabólica é projetada para coletar e focar os sinais de satélites em um ponto específico, conhecido como ponto focal. Essa forma meio curvada da antena, parecendo uma bacia, é projetada de maneira que os sinais refletidos de toda a sua superfície se concentrem no ponto focal. Isso é conhecido como refletor parabólico. Então guarde isso aí. A antena tem que ter essa curvatura para concentrar o sinal no LNB. Você já ouviu falar sobre deformação térmica? A radiação solar, ela incide sobre alguns objetos, aquecendo-os. Como exemplo, metais podem se expandir quando aquecidos e contrair quando resfriados. E em um ciclo de aquecer e resfriar, isso pode, com o passar do tempo, deformar uma superfície metálica. Por uma antena parabólica ser feita com uma chapa metálica geralmente muito fina, o prato da antena parabólica é suscetível à deformação por expansão térmica. A chapa fina se expande mais fácil e com a luz solar direta pode gerar um gradiente de temperatura significativo com áreas mais expostas, aquecendo mais. E essa expansão desigual pode deformar o prato da antena, afetando-o no seu desempenho. E é justamente por isso, em alguns casos, que a antena perde alguns dBs. Quando você for comprar uma antena, tente escolher uma antena com a chapa mais grossa. Quando uma antena é feita com uma chapa mais grossa, isso pode resultar em um benefício que significa a resistência à deformação térmica. Mas suponhamos que sua antena esteja passando por uma deformação térmica. O que você pode tentar fazer é um paliativo. Você pode tentar fazer a curvatura de algumas partes do prato da antena e fazer a observação em um localizador de satélite se isso está sendo ou não eficiente. Se caso a curvatura naquele ponto não deu certo, você tenta descurvar. E tem algumas antenas mais antigas que a sua base era de plástico, essas são piores. Algumas antenas da Sky antiga, da DirecTV antiga. Além da deformação no prato da antena, há também a deformação no componente de plástico que seria a base da antena. Então, gente boa, eu espero que você tenha aprendido com esse vídeo de hoje. Agora você já sabe que em alguns casos, se você curvar um pouco a antena ou descurvar, você consegue obter um parâmetro melhor dos DBs. Desejo a você um grande abraço e até outros vídeos por aqui.